Hoje eu quero contar pra vocês como que a palavra ainda mudou toda a minha maneira de enxergar a vida e principalmente a minha maneira de ir atrás do que eu realmente quero pra mim e de acreditar um pouco mais em mim. Sabe quando a gente acha que não tem saída, quando a gente acha que não tem solução? Se você, talvez, se a minha história servir pra você, se você se conectar com ela, você talvez consiga fazer essa pequena mudança na palavra ainda na sua vida e talvez a partir de hoje você consiga mudar a sua história. Seja a sua história pessoal, seja a sua história de casamento, seja a sua história profissional, preste atenção nesse vídeo porque nada acontece por acaso. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Flávia Mariano e hoje eu quero falar pra vocês um vídeo bem rapidinho, mas que eu quero que ele vá pra maior quantidade de pessoas que possam se beneficiar dessa historinha que mudou completamente a minha maneira de encarar os meus sucessos e as minhas derrotas. Seja no meu casamento, seja na minha vida pessoal, profissional. E me ajuda muito quando eu tenho que encarar as coisas e eu acho assim, cara, eu fracassei, eu não tô conseguindo fazer. Eu uso desse jeito a palavra ainda. Presta muita atenção porque vai valer a pena. Bom, a gente tem a tendência a dar uma carga muito grande aos nossos fracassos. E geralmente nós cometemos um erro que a gente faz assim, se a gente fracassou, a gente não analisa o que que deu errado. Desde o iniciozinho, sabe? Lá no iniciozinho, quando você teve aquela ideia de fazer tal coisa ou de mudar tal coisa, e aí você simplesmente foi fazendo, 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 foram vários passos. Geralmente a gente não analisa qual foi o passo que deu errado. A gente simplesmente junta tudo num bolo e fala assim, não deu certo. Desse jeito aí não deu certo, não deu certo. Dia desses, a gente foi fazer um bolo aqui em casa e o bolo solou, não subiu. E aí, logo a gente pensou assim, ah, isso é porque é bolo diet, bolo light. Por isso que não subiu. Essas coisas que, assim, sem a farinha, sem o negócio, o troço não sobe. Não dá certo, não vamos fazer mais. E aí o que eu fiz? Eu fui olhar o passo a passo do que tinha sido feito naquele bolo pra entender se realmente não era uma coisa que eu deveria repetir, se realmente aquilo não era bom pra mim, ou se em algum ponto tinha sido feito errado. E aí o que aconteceu foi que nós vimos que o fermento estava vencido. Né? E em vez de botar a culpa no bolo, eu fui buscar aonde que eu podia ter feito algo no meu passo a passo que não deu certo. O bolo não deu certo ainda. Mas eu vou entender como que esse bolo é feito, por que que dá certo pra outras pessoas, por que que não deu certo no meu caso, e aí eu vou buscar a maneira correta de fazer. Então, o bolo não deu certo ainda. E olha o que eu falei depois que é muito importante. Eu vou entender qual passo que eu fiz que não foi correto. E dois, eu vou observar como que as outras pessoas que conseguiram fazer dar certo, estão fazendo, e que eu tenho que entender melhor um pouco sobre isso, pra ter o resultado que eu espero. E assim foi. Compramos um novo fermento, fizemos um novo bolo, e deu tudo certo. Era aquele passo realmente que eu tinha feito errado. Eu podia ter desistido completamente do bolo, eu podia ter dito que o bolo não dá certo, e não ter analisado. Eu podia ter aceitado aquilo como um fracasso. Como uma coisa que não deu certo, né? E dizer, ah, tá vendo? Bolo bom mesmo? É bolo com farinha, bem calórico, bem não sei o que. Sim, bolo calórico é uma delícia, eu amo. Mas isso não quer dizer que o bolo light também não pudesse dar certo. Então, o que eu queria passar pra você com essa história do bolo, e da palavra ainda, é que quando algo não der certo na sua vida, seja fazendo um bolo, seja tentando conversar com seu marido, algumas pessoas que dizem, ah, eu não consigo chegar lá, realizar os meus sonhos, eu entendo o que vocês estão falando. Porque antes de usar essa palavra ainda no final, eu já, tipo, ah, não dá certo pra mim. Por que que dá certo pros outros se não dá certo pra mim? Lembrando, gente, então como é que você, eu faço, né? Você não, como é que eu faço hoje em dia, e que me ajuda muito a ter fôlego, sabe? Depois de uma coisa que não deu certo, eu consigo, assim, buscar um fôlegozinho, e fazer, cara lá, tô no chão, mas eu consigo me levantar um pouquinho pra falar. Tá bom. Isso aí não deu certo ainda. Aí, gente, lembrando, o ainda no final, e aí, o ainda tem que puxar essa atitude sua. eu vou analisar todo o meu passo a passo desde o primeiro momento que eu tive a minha ideia de fazer tal coisa, a atitude de agir, né, de botar em prática, e até a hora da execução, né, até a hora do fazer, ali, de colocar a mão na massa, e até o resultado final. Aonde que eu posso ter errado? Não deu certo ainda, mas eu preciso fazer algo diferente pra que dê certo. Geralmente, a gente fala assim, tá bom, vou tentar outra vez, porque aí vem um amigo, uma pessoa que te ama, e fala, tenta de novo, boba, você vai conseguir essa vez. E aí, o que você faz? Você tenta de novo, do mesmo jeito, e aí você acaba tendo o mesmo resultado que não te agrada, tá? Eu já fiz isso diversas vezes, dia desses, eu tomei uma atitude dessa em relação ao meu trabalho, que eu já sabia que eu não deveria ter feito daquela maneira, eu já tinha feito daquela maneira, e não tinha dado o resultado que eu esperava, o que que eu fiz? Fui e fiz de novo. Então, assim, quando foi no final, que eu analisei meu passo a passo, eu falei, não, eu não tenho do que reclamar. Eu repeti uma maneira de fazer que eu já sabia que não dava certo. Eu simplesmente fui lá cheia de gás, vou tentar de novo, e fiz do mesmo jeito que eu sabia que já não dava certo. Então, lembre-se disso, eu não consegui, ainda, mas eu vou pesquisar, estudar, me preparar, e aí tentar novamente. Tá? Não é, não deu certo, aí vem uma pessoa te dar um gás, você, opa, vou lá de novo. Não adianta. Então, espero que esse vídeo ajude você acreditando que não deu certo ainda, que você não chegou lá ainda, mas você vai buscar encontrar maneiras, tá, de chegar aonde você precisa chegar, analisando o que você fez de errado, cada passinho, e depois, buscando referências de pessoas que chegaram lá, enfim, com gás, gente, sol, gás, não adianta, né? Não adianta você ser a pessoa mais rápida da corrida se você não tá indo pra direção errada. Beijo enorme pra vocês, quem com Deus nunca desistam dos seus sonhos, e tchau, e lembre-se de se inscrever no canal e comentar nesse vídeo.